Hoje o jogo é muito importante Vocês tem que perder esse jogo Primeiro vocês perderam, e agora? Como é que está a equipe aí? A nossa expectativa é de ser um grande jogo Apesar de ser uma equipe muito difícil E a equipe vem toda completa A missão de ganhar esse jogo E outro empate para poder a gente se classificar Porque se a gente perder hoje Estamos fora do campeonato Só a vitória interessa pra vocês? Só a vitória interessa pra gente